Quando você fala da segunda vinda de Cristo, o termo correto é esse, segunda vinda. É parousia, é da segunda vinda. Você está se referindo também ao juízo final, que é o Judgment Day, que inclusive é o título do filme dos Terminadores do Futuro. The Judgment Day. É o juízo final, mas lá é o juízo final das máquinas. É outra coisa. Então, explica exatamente como é que funciona esse juízo final com a volta de Jesus. Por que é o juízo final? Vai voltar, aí vai ser o fim da história, o fim dos tempos. Como assim? Vai ressuscitar os mortos. Aquelas pessoas que nós conhecemos que já morreram vão ser ressuscitadas. Vão viver novamente em corpo e alma. E aí vai acontecer o julgamento universal. Todos nós seremos julgados diante de nós todos. Vai ser tudo revelado. O bem e o mal que você fez. Não vai haver mais segredo, nada. Eu vou saber de todos os pecados de vocês, de todo mundo, e vocês vão saber os meus. Mas também ao mesmo tempo, você também vai poder, cada um vai poder ver na vida do outro a ação de Deus ou não. O que você permitiu Deus fazer na sua vida mediante a sua abertura de fé a Deus. A sua vida em conformidade com Deus. Os que foram julgados dignos serão salvos, os que viveram os valores do evangelho. Os que levaram uma vida de maldade, de ódio, lutando contra as coisas de bem, os valores do evangelho, eles serão condenados. Os que já estão no céu, ressuscitados, serão ressuscitados para uma vida gloriosa. Nós teremos um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. E os que já foram condenados, porque já estão no inferno, também ressuscitados irão para o inferno em corpo também, não só em alma. Quer dizer, vai aumentar exponencialmente ainda o sofrimento dessas pessoas condenadas. Essa questão do julgamento universal, ela é ponto pacífico. Entre os judeus já se acredita nisso, no dia do Armagedon. Que haverá uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha final. Mas quem vence essa batalha no fim é o Filho de Deus. E Ele como rei, e Deus como juiz, vai julgar a todos e a cada um. E vai separar ovelhas de cabritos, como está lá escrito na escritura, joio do trigo. Os maus vão ser expulsos para a condenação eterna. Aí teremos um mundo à semelhança daquele que Deus criou no original, antes de Adão e Eva, nossos primeiros pais, terem caído no pecado. Um mundo de bondade só com pessoas boas, todas que se amam, porque todas amam a Deus. Teremos um mundo verdadeiramente perfeito como Deus criou. Sem doenças, sem problemas, sem egoísmo, sem pecado. É isso que nós queremos, bem resumidamente, o que vai acontecer com a segunda vinda de Cristo. Mas eu, particularmente, acho que vai demorar bastante ainda. Eu acho que o mundo ainda tem muita coisa para a humanidade ser peneirada ainda. Mas isso tudo que você falou agora, você fala num sentido... Não é figurado. Seria físico? Sim, sim. Essas coisas, a gente acredita, vão acontecer. Como é que... Só não sabemos quando e algumas coisas a gente não sabe direito o como também. Porque Cristo, na verdade, ele não ficou... Ele não gastou muito tempo de evangelho dando uma de ficar antecipando as coisas, sabe? Fazendo futurologia. Os discípulos ali tinham curiosidade. Como que vai ser? É agora que o senhor vai restaurar a glória de Israel? Não, não. Isso aí vai ser depois. Vocês vão ver os sinais e tal. Ele, a preocupação de Cristo, é que a gente viva cada dia como se fosse o último. E viva bem. Com caridade, misericórdia, uns com os outros, tementes a Deus. Se você viver assim todo dia, tanto faz que dia é o fim do mundo. Você já vai estar preparado. Seja hoje, ou depois de amanhã, ou mês que vem, ou daqui a dez anos. Então, embora Cristo tenha falado da parousia, que ele vai voltar um dia, vocês vão ver o Filho do Homem voltando, cheio de poder e glória, etc. Ele não gastou muito tempo, muita parte dos seus três anos de vida pública ensinando sobre os tempos finais. A preocupação de Cristo, ela é o presente. É o presente. O passado já foi. O passado é do diabo. O passado não interessa você ficar olhando para trás, cheio de remorso e se remoendo por coisas que você fez no passado, etc. Essa é uma armadilha de Satanás. Fazer você ficar preso nos seus traumas passadas, muitas vezes, de uma vida errada. O presente é teu, para você ser uma pessoa boa, justa, digna, santa, caridosa, misericordiosa. Nesse presente é que você vai viver a sua fé, viver o seu trabalho, o seu estudo, a sua família, viver a sua comunidade. E o futuro? O futuro, como diz o ditado, o futuro a Deus pertence. Nós não temos o futuro. O futuro está nas mãos de Deus. Então, deixando um passado errático, eu vivo o meu presente de forma digna, sabendo que no futuro Deus proverá. Proverá o melhor para mim. Proverá a minha salvação. Continuará me ajudando no meu hoje, no meu hoje, no meu hoje, no meu hoje. De modo que... Tem muita gente, quando vê agora, nesses últimos anos aí, pandemia, fome em escala mundial, guerra. Semana passada, atualizaram aquele relógio que mede o perigo de iminência de uma guerra nuclear. É, é o... Doomsday Watch. Isso, Doomsday Watch. Então, diante de tudo isso, as pessoas ficam impressionadas e acham que o mundo pode estar para acabar. E eu digo, mas a gente não tem como aferir isso, como saber, por via das dúvidas, Viva bem, de modo santo, o seu dia hoje. Vivendo todo dia santamente, tanto faz com que se o mundo acabar hoje ou amanhã, fique de bem com Deus. Hoje. Amanhã é outro dia. Como já mesmo Jesus ensinou, a cada dia basta o seu problema. Não fiquem pensando muito, ah, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Faça o seu hoje. O amanhã, Deus te ajuda a garantir.